Informou que agora de manhã foram presos cinco menores entre 16 e 17 anos e um maior, o Rodrigo Ferreira Martins, na Avenida Andrade, todos participavam de roubos no setor. A tenente Thelma disse que o policiamento lá foi reforçado e garante isso aos moradores e ao Jornal do Meio Dia. Problema de insegurança que precisa ser resolvido é lá no setor Alto Paraíso, em Aparecida de Goiânia. A Leonice Costa diz aqui que lá no bairro não se pode nem mesmo sair para buscar os filhos na escola. Ela pede até pelo amor de Deus que a polícia militar resolva o problema lá, porque segundo ela os bandidos tomaram conta do bairro e estão agindo de dia e de noite. Vamos agora a Minas Sul.